O telefone toca, é o meu amor dizendo que vai vir me ver Já preparei a geladeira e o DVD Que hoje vai rolar o oba-roba Até o dia amanhecer Simbora, coque! Tá tudo preparado, já estou arrumado Perfume exalando, esperando por você Tá tudo abastecido, você vai ver comigo Como se faz o oba-roba até o dia amanhecer Já tá chegando a hora, já tá tudo na copa O uísque é de boa, esperando por você Já tô abrindo a porta, você está tão gata Hoje vai ter pegada até o dia amanhecer O telefone toca, é o meu amor dizendo que vai vir me ver Já preparei a geladeira e o DVD Que hoje vai rolar o oba-roba Até o dia amanhecer O telefone toca, é o meu amor dizendo que vai vir me ver Já preparei a geladeira e o DVD Que hoje vai rolar o oba-roba Até o dia amanhecer Até o dia amanhecer O telefone toca, é o meu amor dizendo que vai vir me ver